Tá, a vida não é tão bela assim, aparentemente toda vez que eu clico com o direto na minha carteirinha, o Mairi tá crachando Ainda estamos sem carteira Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao vídeo de StonksCraft E hoje meus nenenzinhos, vamos fazer uma coisa muito legal Hoje é dia de fazer bufunfa, dinheiro, din-din, grana Bom, muitos de vocês sabem que eu perdi todo o meu dinheiro lá no Nether quando eu morri Ai meu Deus Muito burro E dos vídeos pra cá, eu venho fazendo algumas coisinhas que tá me gerando dinheiro Bom, por enquanto pode ser pouco, mas tipo, eu já tenho 15 a 1, já é um começo, sabe? E agora que eu percebi que realmente tem como eu voltar os negócios aqui no servidor Eu não vou perder tempo não, eu vou atrás de bufunfinhas Mas antes, pra quem não tá ligado Ontem saiu no canal um vídeo muito incrível no qual eu fiz a minha nova casa Então se você quiser ver com mais detalhes ou etc, entender melhor como funcionou, que foi muito legal Passa aí, mas pode ver a casa, vai Olha que legal que ela ficou Muito bonita, né? Até porque eu tenho que mover alguns itens meus pra lá pra dentro hoje, né? Mas vamos fazer daqui a pouco Antes, deixa eu ir lá e fazer minha primeira carteira que eu quero guardar mais dinheiro, né? Então vamos lá longe que eu sei que vai ter algum animal que vai dropar couro Na real, eu acho que eu acabei de achar uma vaca Vamos deixar ela aqui, vamos deixar ela aqui Não tem porque eu matar a coitadinha, ela tá dentro da árvore de casa, deixa ela ser feliz, né? Vamos achar outro Ah, esse urso da grau, não vou matar ele não, ele é muito bonito Droppou, boa Pegar o bifinho também, né? Será que eu consigo voltar pra casa numa xilingada só? Não Aí, pronto Fizemos a nossa carteirinha, só pra gente ter alguma coisinha, sabe? E esse vai ser o nome da nossa carteira Só os loboguarapa Porque como? Vai ser só anoteia de 200 Vocês vai ver, o pai tá um, vou ficar ricão Ah Entendi Pronto, gente Falei com o Carlinho e aparentemente daqui um tempinho ele aparece aí pra me ajudar Enfim, vamos continuar aqui a nossa vida Já que a gente vai ter que mover o nosso sistema de baú lá pra casa nova Eu tava pensando em fazer um montão de storage crate Por quê? Porque assim daí a gente economiza um montão de espaço E isso vai ser uma coisa bem boa Assim, 7 storage crate eu acho que já vai ser o suficiente O que eu vou precisar agora vai ser de mais cabo Isso daqui não vai dar nem ferrando, vou ter que fazer mais cabinho roxo E vou ter que fazer mais desse E agora eu vou ter que fazer mais baús Deixa eu ver se agora vai Pronto, 7 cabinhos, assim já vai dar Agora, como eu vou fazer isso lá dentro de casa Eu tenho que fazer mais alguns itens pra arrumar tudo Tá, bom O primeiro item que eu queria fazer era uma frame ad trapdoor Que é uma trapdoor do Black Crafter Pra quem não conhece já vai entender que bloco é esse É um bloco bem útil, por sinal E por enquanto é só mesmo Vem, vamos lá, vamos lá Bom, eu vou colocar um bloco de quartos aqui por enquanto Porque é pra indicar onde eu vou deixar meu elevador Que mais tarde a gente faz, agora não Por enquanto, esse chão aqui vai ser o nosso chão secreto, ó Todo chão eu clico em alguma coisa, se não acontece nada E esse eu clico, acontece Tipo, ok, os participantes podem descobrir Mas eu vou deixar um pouquinho mais difícil do que isso Esse espaço aqui vai ser perfeito Já que a gente acabou num espacinho bem pequeno mesmo Conforme o tempo a gente vai aumentando Vamos começar a ligar o novo sistema de baú E bom, pra facilitar nossa mudança Eu tava pensando em pegar uma cardboard box Que é um item muito bom pra pegar qualquer tipo de bloco Porém, pra fazer ele Eu preciso de um itemzinho Que eu preciso de uma marca do termo foundation Ou do mecanismo E eu não tenho E se eu for fazer, vai gastar tempo Não vai valer a pena No momento não vale a pena Futuramente eu vou fazer, obviamente E se eu for usar de alguém Eu vou ter que pagar e também não vale a pena Então, o que eu vou fazer Fácil, né? Mentira, não acabou não Vou segurar esse bloco aqui assim E vamos carregando, né? Vamos na força bruta aqui, vai E olha que bonitinho Levando aqui, ó Eu ando mó devagarinho De casa Mudança chegando De casa Tá indo, tá indo Vamos colocar ela aqui Vamos pegar mais uma Ah, tem que abrir a porta, né? Não sei por que eu fechei Ia ser bom se desse pra usar um negocinho de slime, né? Que daí ia me jogar bem mais rápido Se bem que... Calma aí, eu tive uma ideia Pera, pera Funciona, dá pra andar pulando Tá, 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 tá Ó, eu vou pegar ela Vou ir pulando Daí vai mais rápido É, tá funcionando Ah, foi uma ideia boa Boa, só falta um pouquinho Já estamos acabando Você viu, quando nós não temos a máquina Nós dá o jeitinho brasileiro, mano Ah, gente E aproveitando que nós estamos carregando o peso Fazendo a trabalheira Eu gostaria de pedir pra todo mundo Deixar o gostei no vídeo Vamos tentar bater uma meta facinha De nove mil gosteis Todo vídeo tá pegando dez mil Então se a gente conseguir pegar nove mil Eu vou ficar muito feliz E daí comenta alguma coisa legal também E manda o canal pra algum amigo Pra me deixar bem feliz, tá bom? Mas se conseguir bater os nove mil gostei Eu vou ficar bem animado, tá? E quem não é inscrito também Aproveita e se inscreve Mais da metade das pessoas que assistem Não são inscritas, sabia? Porque é muita pessoa nova vindo, né? Se é que é novo aí Comenta, fala o que você tá achando do canal Pra eu saber E ó, pra vocês verem como o tempo passa rápido Enquanto eu falava só isso daqui Terminou Já passamos tudo Agora é só ligar os cabos E acho que se eu clicar com o controlinho aqui Vou colocar uma taxinha aqui também Por segurança, né? Aí ó Já tá tudo pegando E a gente já tem mais espaço de baú Porque ó Antes a gente só tinha cinco baús Agora A gente tem Seis Sete Oito Nove Doze Agora quero ver Falta espaço nesse daqui Agora não falta mesmo E agora Que a gente já fez tudo Que a gente precisava fazer De arrumação na nossa casa A gente tem que colocar móveis Se mudar, etc Pra começar a dormir lá Eu quero começar A fazer o objetivo de hoje Que é fazer bufun Eu quero fazer bufun Eu já falei, né? E Tem algumas pessoas online Tem o Apu Tem o Carlinho O Bruninho O Delete Eu e o House Eu sei A pessoa perfeita Pra eu fazer grana nas costas É mais do que perfeita Vamos lá na base Dela dar uma espiada Na vida dessa pessoa Calma aí Calma aí Vocês vão entender o porquê É inegável que a pessoa Que eu vou ir na base É uma pessoa muito próxima de mim E eu conheço essa pessoa E eu sei o que ela quer Então eu vou ajudar a pessoa Enquanto ela me ajuda Vai ser um bagulho longo pros dois Mas vamos tomar cizadinha junto Vocês vão ver Vai ser legal Aqui ó Vai ser na base do pupu Vamos espionar o pupu Ele tá em live Então ó Talvez eu coloque vocês Pra ouvir ele Sem ele saber que vocês estão ouvindo Tamo aqui na base do pupu Ele não sabe que eu tô na cal Tô escutando ele Bom já percebemos Que o Apu tá atarefado ali Ele tá fazendo alguma coisa Ele não para de ir pra lá Pra cá Pra cá Pra cá Pra lá Então Vamos ficar aqui só espionando Ver se ele se toca Que a gente tá aqui E na hora que a gente sentir Que ele tá livre A gente vai lá E fala com ele Eu tenho certeza Que ele vai ser a pessoa Que vai ter uma coisa Que a gente precisa Que é dinheiro E a gente tem o que ele precisa Que é mochila Ó Ele tá descendo Ele não vai se tocar Que eu tô na base dele Mas ó Ele tem uma mochila de morcego Que é uma mochila rara Também tem a mochila normal Que eu dei E a de iron golem Ele deve ter mais alguma por aí Mas eu sei Que quando eu mostrei Essa mochila de cenoura Que eu tô aqui ó Ele ofereceu 10 conto Ele sabe que é fácil de fazer Mas ele ofereceu Porque ele quer a mochila Então descobrimos Que menino pupu Está atrás de todas as mochilas Até ok É uma coisa boa pra gente E outra coisa que descobrimos É que ele tem bufunfa Já que ele cobra pra tudo Ó Três jindim Cinco jindim Dez jindim Um jindim E cinco jindim Então Ele é uma pessoa Que tá interessada no dinheiro Então a gente vai conseguir Pegar um pouquinho dele Enfim Vamos esperar ele terminar Isso aqui Não sei o que que é Mas vamos esperar ele terminar E aí a gente faz isso Beleza Vamos tirar uma sôneca Com isso Ao ar livre Vamos acampar Vendo o pupu trabalhar Quase que eu faço bobeira Gente O Bruninho tinha pedido Pra não dormir Eu quase dormi Gente Ou a puta gravata Vamos só encher o saco dele E voltar O que que você quer LG O que você quer ô pilantrinha Crachaça o cérebro Enquanto você termina suas coisas Menino pupu Opa Diga LGGJ Opa Eu tenho uma coisa que você quer Uma coisa que eu quero Uma coisa que você quer muito Opa Vamos Tá calma aí Se eu quero muito Deve ser Uma bola quadrada Melhor Aquele item que você quer no Minecraft Mas você não tá com preguiça Ele conseguir Uma bola quadrada Não tem bola quadrada Cara Aqueles vídeos de Papai Gil Eu quero uma bola quadrada É Tá aparecendo mesmo Vai Abre o jogo O que tu quer de verdade O que você tem preguiça de pegar Cara Qualquer item relacionado A coleção Eu quero de verdade Então mano Mochila Totem Cabo Qualquer coisa Hum Mochila Eu tenho experiência Que eu já fiz algumas Tanto que todo mundo De alguma de presente de mim Já tô vendo aqui Essa aqui Essa aqui é baratinha Essa aqui é baratinha Não vale a pena pra você Eu sei que você não vai querer Fala na mochila que tu quer Mas no momento Você não tá com vontade Ou é muito difícil de conseguir E quando você tá disposto A pagar nela Mano Pior que você falando assim Já tem uma backpack aqui Que é bem hard de conseguir Eu tava com uma preguicinha Que é a backpack Aqui ó velho Travelers backpack electric É a elétrica Pra conseguir Cadê que cor que ela é Pra eu achar aqui Uma amarelinha Com um rostinho de pikachu Velho Ah Achei Achei Hum Essa é uma mochila Que ela é bem Tipo assim Tem um Digamos que um certo Um certo ritual Que você precisa Pra conseguir adquiri-la E qual que é Basicamente Você vestir uma backpack de diamante E um raio Cai em você Pera Então eu tenho que fazer Uma de diamante E levar um raio na cabeça Exatamente Ok 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 Ó Digamos assim Digamos Digamos Que você consiga Essa backpack Mano A gente pode negociar Um preço legal A LG Quanto Quanto Você tá cobrando Deixa 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 Eu dar Um bizu Aqui Deixa Eu dar Um bizu Peraí Vai Vai A de diamante Eu vou precisar De um bloco De diamante Uma mochila Normal É claro E um diamante Então eu vou Dez diamante Nessa brincadeira Exato Diamante Não vale Muita coisa Porém Eu não tenho Eu vou Ter que ir Atrás Mas É de boas Aonde Que minério É um trovão Mesmo Dá Seus Corre Meu parceiro Tá Não Eu dou Meus pulos O quanto Você tá Disposto A pagar Por ela Tá Ó Como Eu sei Que ela É bem Trabalhosa De conseguir Você vai Gastar Minério Vai Demorar Um certo Tempo 500 Não custa Tentar Né Mano Você acha Que como Como Você consegue A menina Namora Você fala Quer Namorar Comigo Dá Sim Não Talvez Tem que Tentar Ou Não Já Tem Cinquentinha Velho Cinquentinha Eu pago Vai 60 Da amizade Como Você perdeu Todo Seu din din Secentinha Da amizade Eu topo Vai Tá Tá Muito Então Secentinha Se você me Entregar Nessa semana Ainda Tô pensando Tô pensando O computador Aqui tá pensando Calmente Vou fazendo Cálculo Aqui Tá 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 Cheguei Na minha Conclusão Vai E aí Você vai jogar Meu cachorro Na Twilight Eu caí Do servidor Até Mano O cara Jogou A minha Cachora Pra Twilight Eu consegui Jogar Ela Conseguiu Joga Ela de volta Joga Ela de volta Onde Que eu tô Na Twilight Ah Puto Me ferrou Mano O teu portal É na floresta Escura Que eu não tenho Acesso E eu tenho Medo Dá Até os Pulos Dá até os Pulos Eu não Enxergo Não dá Pra ver Seu cachorro Não Jogou Não Eu tô Com medo Meu Deus Do céu Vai Dá Deus Pula E traz Minha flor De volta Que quebrou Aqui Flor Vou ter Que lá Resgatar Meu cachorro Cadê Minha Cachora LG Não sei Não consigo Sair da floresta Escura Tô com Muito Medo Mano Ela caiu Ela caiu Ela caiu De volta Para Overworld Então Negócio Fechado Então Mochilinha Do Pikachu 60 Conto Isso Aí Mano 60 Boa Negócio Feito Então E pronto Agora que a gente Tá Negócio Fechado Com o Pupu A gente Só tem Que ir Atrás Dos Itens Mas Antes Uma coisa Que eu Tenho Que ver É Se eu Vou Ter Diamante Para Fazer Essa Picareta Bom Vou Precisar De Um bloco De Carlinho Carlinho Tava Com Chapéu Igual Uhul Tamo Combinando LG Tamo Combinando Olha Essa mochila Que eu Fiz Nossa Que mochila Bonita De Cenoura É Faz Também Você Tem A plantação Fica Bonitinha É Verdade Vou Fazer Nossa Sua Casa Que bonita Você Gostou Mesmo Gostei Muito Ela Tem Dois Andares Cadê Tem Eu Ainda Não fiz Elevador Vai No Stiling Ah Deixa 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 Eu Vim Aqui No Stiling Pera Porn Nossa LG Tá Muito Esfaçosa Cara Você Gostou Mesmo Foi Minha Primeira Casa Com Mod Sabia Carlinho Eu Gostei Bastante Vai Tentei Usar Janela Tem Campainha Aqui Verdade Tem Campainha Ficou Muito 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 Gostei Bastante Cuidado Quase No portal Carlinho Eita Pega Carlinho Carlinho Sempre Que quiser Pode Vim Visitar Aqui Deixar As Coisinhas No Correr Entrar Fazer O que Quiser Você É Bem Vindo Em Casa E Também Se Quisar Usar O Não Imagina Ah Então Tá Tranquilo Então Né Tá Perfeitinho Muito Obrigado Por Ter Devolvido E Por Não Ter Quebrado Ela Foi Foi Um Bom Negócio Valeu Carlinho Eu que Agradeço Essa Carlinho Fez Minerar Bastante Minério De Diamante Carvão Ouro Você Achou Ela Boa Você Gostou Gostei É Muito Boa Essa Carlinho Ela Duplica Também Né Ela Duplica Não é Toda Hora Mas Duplica Aham Então É isso Então Obrigadão Carlinho Obrigado LG Falou Meu Querido Olha LG Você Viu Minha pizzaria Ficou pronta A pizzaria Já ficou Pronta Na verdade Não tá Tudo pronto Mas tá Quase Pronta Já Deixa eu Pegar Minha carteira Não Mas Bora lá Só pra mostrar Que não tem Muita coisa Pra poder vender Lá Ainda bem Porque eu Só tenho 15 Carlinho Não Mas Depois Depois eu vou Dar umas pizzas Pra todo mundo Conhecer Minha pizzaria Ah Tá bom Vamos lá No mercadão Então Lá na minha pizzaria Tem um totem Você marca também Lá Tá bom Nossa Ficou muito Bonita Carlinho Nossa E essa pizza Aqui de cima Do que É do Teaser Fiz ela toda Com o mod do Teaser Pixel por Pixel Não Tô falando sabor Carlinho Ah Isso aí é de calabresa Hum Essa é boa Essa é boa Carlinho Vou roubar ela Vou levar pra casa Essa pizza Aqui tá uma máquina De vendas Olha só Tem as pizzas Pra poder comprar E aqui tem um totem Pra você poder marcar E quiser vir na minha pizzaria A hora que você quiser É de graça Já marquei sim Já marquei sim Eu tenho que dar dinheirinho Pra pegar ela? É Você coloca o seu dinheiro Lá dentro ali em cima E cada pizza Acho que é 10 pizzas 5 conto Ah Eu não trouxe meu dinheiro Eita lasqueira Ó gente O Carlinho vai me emprestar 5 conto Só pra comprar a pizza Mas eu vou devolver pra ele É só pra ver como que funciona mesmo O negócio é spunk né Porque eu empresto o seu dinheiro Pra comprar a minha pizza Tá ligado Por que que eu não dou Uma pizza de graça pra você? Então aí ó Carlinho Cara de graça Ó Eu coloquei o dinheiro ali Não consegui pegar 10 Aí ó 10 pizzas sua Mas o dinheiro é seu Carlinho Não mas depois você me dá Depois você me dá o dinheiro Depois deu? Tá bom Vamos lá na mesa comigo então Vem Carlinho Vamos lá Vamos comer Aí ó Carlinho Agora estamos aqui na mesinha Só comer a pizza né Só comer a pizza meu querido Ih mas eu não tô com fome Carlinho Ah tem que esperar ficar com a fome toda vazia Porque essa pizza regenera toda a bajinha de fome Tô de Caraca Carlinho Essa pizza é boa Aham Por isso que eu fiz ela Não mas pode deixar que quando eu estiver com fome Eu vou comer então Tá bom? Beleza então LG Ó gostei muito Vou vir aqui várias vezes tá? Ó vim Pode ser sempre bem vindo Enquanto isso eu vou voltar pra minha casa lá Pra continuar trabalhando Carlinho não vai por aí não Eu tenho que pagar Ai não Deixa eu voar Eu vou pelo meu totem mesmo né Você tá de graça Você aproveita né É ué Já acabou de vender a pizza Vai ter que usar assim Que eu vou pra teleportar pra casa Pronto gente Já aproveitei Fiz um sharpens kit aqui de pedra Pra reparar nossa picaretinha E vamos rapidinho aqui na dimensão do aroma né E vamos ver se a gente já pega alguns diamantes E alguém tá cavando bastante aqui pelo jeito Enfim Eu havia feito um buraco Pra ir até bedrock Não era? Era esse daqui? Era esse aqui mesmo Vamos vir aqui ó E vamos começar a cavar pra baixo Pelo menos a gente só tem que achar diamante agora Ó e ouro vai ser bom Porque nós vamos ter que fazer uma mochila nesse processo Enfim Agora eu vou minerando aqui E quando achar alguma coisa eu volto E agora eu vou ter que fazer uma mochila nessa mochila Tá, gente, peguei o diamante, eu vim aqui para casa e meio que eu lembrei que eu não tenho mais cor, então eu pedi ajuda para o Deletinho e ele também já perguntou se precisava de mais alguma coisa. Eu falei, ah, se tiver vidro ajuda. Então já já vão ver um Deletinho atrás do seis aí. Enquanto isso, deixa eu ir vendo tudo o que eu tenho aqui para fazer essa backpack. Alô, então dá para escutar meus passos? Tô chegando, tô chegando aqui, ó, tô quicando aqui, ó. Tá, LG, trouxe aqui o que você tava querendo, velho. Cadê você trouxe tudo? Vidro e couro. Vidro e couro. Eu vou precisar da lã vermelha, duas, por favor. Eu vou, eu vou lá ver se eu acho, peraí, posso usar essa portalzinha aqui? Pode, ele vai com a espadona como se não fosse nada, né? E aí, para quem não sabe, é com essa espadona aqui que arranca as cabeças aqui, ó, gente. Bem legal, né? Quem quiser saber melhor como que foi feita ela, como funciona, vai lá no canal Deletinho aqui embaixo, passa lá. Que susto! Me droga aqui o que você pegou. Ah, você não pegou nada, né? Não peguei nada. Que da hora tem a campanha aqui, ó. Você gostou? E a caixa de correio aqui também, ó. Você gostou da minha casa nova? É que eu já apresentei para o Carlinho no vídeo, mas cuidado com o portão. Ficou muito fofinho, ficou fofinho. Você gostou mesmo? Aham. Então, é o seguinte, você é bem vindo e colocar uma cama depois, você pode dormir quando quiser, tá bom? Mas pode dormir com você? Calma aí, né? Calma lá, né? Calma lá, né? Você não quer dormir comigo, né? Não vem com esse espadão não, tá? Pode dormir, dorme de pé, dorme de pé, sabe como que é, né? Beleza, beleza. Tá, deixa eu fazer uma mochila aqui então, rapidinho, Delet. Ah, faltou fazer os tanques. Aqui, ó. Dois tanquesitos. Ó, Delet, fiz os tanques da mochila aqui que tava faltando, não tava percebendo. E agora, foi a mochila. Agora, Delet, tu não acredita, eu vou ter que fazer um bloco de diamante pra isso daqui, sabia? Meu Deus, mas eu preciso de tudo isso pra fazer a mochila, G? Tu nem sabe o que eu vou fazer ainda, né? Não, mas você vai fazer o que? A mochila, não é? Ó, eu vou pegar uma mochila, colocar um bloco de diamante, um diamante e vou rodeá-la de diamante. Ó, eu fiz agora vidro amarelo, aparentemente pra fazer a mochila que eu vou fazer, Delet, precisa de vidro colorido, não pode ser o normal, não. Ah, saquei. Não, é... Delet, você não sacou, não. O bagulho é mais embaixo do que você imagina. Tá, fiz a mochilinha, olha qual mochila que eu fiz, Delet. Eita, de diamante. Eu tô atrás de dinheiro, então eu tô trabalhando com encomenda. E o Abu me encomendou uma mochila, que pra eu ter ela, eu preciso levar um trovão enquanto eu uso a diamante nas minhas costas. Uau. Que? Sério? É, eu tenho que levar um trovão nas costas enquanto eu uso essa mochila pra fazer encomenda. Mas como você faz isso aí, doido? Menino, famoso bar da água, conhece? Sei. Ah, é verdade. Peraí, você vai fazer agora? Agora eu fiquei curioso. Vai ficar aqui. Pega as florzinhas. Pega as florzinhas pra botar aqui do lado. Vou pegar, vou pegar. Peraí. Nossa, ele é genial, velho. Genial assim, mano. Mano, você acha que o seu menino ali perde tempo? Delet, você me conhece há muito tempo. Você acha que eu ia vacilar nessa? Nossa, o pior que eu fiquei muito... Tipo, mano, mas como você vai levar um trovão nas costas? O trovão não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu demorei pra chegar na conclusão, mas quando eu cheguei eu falei. Potente. E pior que literalmente com esse portal da Twilight ele vai cair duas vezes no mesmo lugar, né, velho? Ele vai cair até 10. Bota aí. Fala, Teletinho. Pode jogar você na água. Caraca, velho. Quero ver. Vai. Nossa! Aí, ó. Caraca. Muito legal, né? Mano, deixa eu ver a mochila. Caraca, mano. Genial, LG. Genial, velho. Ela é a carinha do Pikachu mesmo, né? Aham. Não, não. Foi legal, né? Foi muito massa. Estou demais, velho. Caraca, velho. Que foda, mano. Você gostou mesmo? Aham, aham. Não espalha isso aí, não. Espalha. Toma aqui, olha. Espalha em algum lugar essa aqui, essas três. Deixa eu colocar ele aqui. Então, vamos lá entregar comigo a mochila? Pessoal, é o seguinte. A puta é que a internet é muito ruim. Ele não para de cair. Tipo, olha isso aqui no chat. Ele está entrando e sendo toda hora. Então, Teletinho, vamos colocar dentro da casa dele a mochila e depois ele deixa na minha caixa de correio o dinheiro. O que você acha? É, como se fosse uma entrega via correio, né? Você deixa aí e depois ele paga. É tipo, carga de crédito também, né? Querendo ou não, ele fez uma encomenda, né? Vamos entrar aqui na casa dele. Que? Teletinho. Tem um mini apurra aqui, Teletinho. Ó. Meu Deus, velho. Deixa o fim dele aí, mano. Ele se mexe? Alô. Ele se mexe? Ele se mexe. É tipo um NPCzinho, né? Que bonitinho, velho. Pofinho. Prendiu, coitado, Teletinho. Ó, eu vou deixar bem aqui, ó. Na cara dele é um lugar bem óbvio. Vamos pegar... Fazer uma plaquinha, Teletinho. Será que ele tem coisa pra fazer uma plaquinha? Tem madeira aí, ó. Pega a madeira dele mesmo. Ele não vai se importar se pegar a madeira dele, né, velho? Acho que não. Pronto, Teletinho. Botei aqui, ó. A mochila dele de Pikachu e uma placa. Pois assim tá a conta na minha caixa de correio. Traço ele. Bom, acho que ele vai entender, né? Só pra falar nele aí. Caramba, Teletinho. Queria falar nada não, mas 60 conto tá barato, hein, velho. Pior que tá. Ele é inteligente. Ele sabia da tática pra pegar a mochila. Então por isso que não valia tanto pra ele. Se for pra alguém que não sabe, eu consigo cobrar mais. Ah, verdade. Soltar o fio dele aqui e vamos embora, Teletinho. Vamos na minha casa, Teletinho? Enfim. Encomenda concluída. Vamos ganhar bufunfa em breve. Teletinho, você ficou só no final, mas você viu a parte mais legal. Tu curtiu, amigo? Eu curti pra caramba, velho. Só quero fazer um teste com você rapidinho. O que? Pode falar. Ai, meu Deus. Fica de costas. Fica de costas pra mim. Na minha frente. Aí. Bom, pode finalizar o vídeo aí. Que? Não, não, não. Tem que ser me matar. É uma pijama. Olha você aqui, Teletinho. Não vou matar, não. Só tô cutucando você com a espada aqui atrás. Tô sabendo. Tô sabendo. Enfim, gente. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Manda pra algum amigo. Comenta aí alguma coisa pra me deixar feliz. Vamos tentar bater a metazinha de 9 mil likes. E também, passa no canal do Zé Leixinha aqui embaixo. Vou tá gravando um vídeo com ele agora pro canal dele também. Então, passa lá, gente. Que 9 mil likes o que é, gente? Tem que ser 10 mil likes, velho. Você acha que 10 mil likes pega? Lógico, mano. 10 mil likes, gente. Pô, custa nada, velho. Milzinha a mais. Bora lá, gente. 10 mil gostei, então. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. É nóis. Falou e... Famos.